Esse é o Willys Interlagos 1962, o primeiro e talvez um dos mais icônicos e também um dos mais raros esportivos 100% nacionais. Pois é galera, se você nunca ouviu falar desse carro, se prepara porque você vai ter uma agradável surpresa. E se você é fã de JDM, você pode reconhecer aqui bastante inspiração que depois o Miata se inspirou nesse carro aqui, né? E no vídeo de hoje a gente vai ver tudo sobre esse pequeno notável aqui. Vou mostrar o interior, a capota, sim, conversível. E é claro que a gente vai levar ele e dar um rolê e ver qual é que é. Mas antes de mais nada, meus agradecimentos ao Automotive São Paulo que me emprestou essa máquina aqui. Passa lá no Instagram deles, vê que carro que você quer que eu filme. Que eu vim filmar esse aqui porque vocês pediram. E não tem lugar melhor pra gente começar a falar do Interlagos do que aqui a parte da frente. Também conhecido pelas pessoas mais legais do mundo como a Frenteira. Bem bonito, né? Narigudinho aqui, bem simpático. Eu gosto que o para-choque vem e aqui onde tem a placa ele não para o choque, ele não protege, né? Que é uma borrachinha e tal, bem bacana. Farolzinho redondinho, né? Lembra um pouquinho aqueles Porsches, né? Aquele que o James Dean se foi. Lembra bastante, bem bonito, bem simpático, né? Lembra o carro do pica-pau também. O que importa pra gente aqui, motorização. Só que não, porque a hora que você abre não fica aqui. O motor, né? Aqui seria tipo um porta-malas aqui, né? Você vê, não é forradinho, nada demais. Deve ter aqui uns 400 litros, 400 e poucos litros. O suficiente pra você levar uns três presuntos aqui. O carro é bem leve, toda de fibra de vidro, né? O que ajuda bastante. Mas tá aí. Temos aqui um porta-presuntos e só, né? Não tem nem varetinha, não tem nem braços pantográficos. Nada. Mas antes de falar da traseira, eu quero falar da lateral. Começando aqui nas rodas, né? Rodas de ferro, mas tem essa espécie de calota cromada aqui. Bem parecida com o do Fouquinha. Bem bonitinho, com a bandeirinha, né? O símbolo Interlacos. Tem aqui também, parece uma gravata, uma gravata borboleta aqui. Bem bonitinho. O friso aqui corre inteiro. Aliás, esse detalhe aqui da porta me lembra bastante a porta do Mustang, né? Dessa época. Bem legal, só que claro, bem menorzinha, né? Bem menorzinha. Agora, antes de falar da motorização e da belíssima traseira, vocês querem ver colocando e tirando a capota, né? Que é um trabalho muito difícil. Você tá aqui dirigindo, você simplesmente puxa aqui e ó, fechou, acabou. Arruma aqui as travinhas e acabou. Agora, se você quiser abrir, é a mesma coisa. Você tira as travinhas e joga pra trás. Aí, falei que lembrava do Miata, né? E eis que chegamos aqui na belíssima traseira do Willys. Somos brasileiros e gostamos de traseira assim. Pequenininha, mas bem jeitosinha, né? Os desenhos aqui são bem bonitos. É meio que um rabo de peixe aqui, né? Olha o tamanho da lanterninha. Que pequenininho, bem legal. Gradinha aqui pra ajudar no respiro do motor aqui. Também, escrito Willys. Você vê, bem bonitinho, né? Eu acho que ele é um carro de desenho bem harmônico. Você vê a frenteira, conversa com a lateral, que conversa com a traseira, né? É bem bonito de fato. Mas o que interessa pra gente é aqui. Motorização. O que será que nos espera aqui, hein? Ha! Se prepara. Porque abrindo aqui temos acesso à motorização. Uma máquina potente. Bom, mais ou menos. Ele foi oferecido em três motorizações diferentes, sendo essa daqui a melhor. Ou talvez a menos pior. Tô brincando, né, galera? São dados da época. Você vê, ó. Não temos manta acústica. Nada. Nem, nem, nem nada de nada, né? Tem uma varetinha aqui que você consegue puxar pra deixar aqui no lugar. Inclusive, aqui. Foi. É, tá difícil. Erros de gravação, só que ao vivo. Bom, vamos falar desse motor aqui. É um motor 1.0 com 70 cavalinhos e 9,5 de torque lá a 4.500 giros. Tudo isso, né? Com carburador de corpo duplo. Aí você vai falar, só isso, Lucão? Não acredito que você está falando tão bem de um carro só de 70 cavalos que é um absurdo. Calma, Enzo. Calma, calma. A juventude é assim, né? Não se aguenta, é muito EP, né? Com a idade você ganha várias coisas. Quase todas ruins. Dor nas costas, dor de estômago, tudo ruim. Agora, o que você ganha de bom é calma, serenidade e um pouquinho de experiência. Esse carro aqui, você tem que lembrar que na época os carros tinham 40 cavalos, né? Esse carro está bem acima. Agora, o que é bem bacana aqui é o peso. Pois é. Apenas 535 quilos. Olha isso, ó. É extremamente leve o carro. E aí, ele tem uma relação peso e potência de 7,6 quilinhos para cada cavalinho. Pois é. É mais ou menos a relação peso e potência do novo Pulse Abarth. Só que a gente está falando disso em 1962. Bem impressionante. Temos quatro margens manual e tração traseira. E garante um 0 a 100, pelo menos lá da época, de 14 segundos. Que também é bem impressionante para a época, sim, senhor. São números bem expressivos justamente por conta disso. Ele não tem tanta potência, mas ele é bem leve e a tração traseira sendo bem divertido. Viu? Falei que lembrava do Miata, né? Ha! Pois é. E tem as outras motorizações que são bem piores. Tinha motor 0.8. É. Essa aqui é a menos pior. E finalmente entramos aqui em Interlagos. E não estou falando do autódromo. Você vê aqui o pneuzinho. Que simpático, hein? Que coisinha bonitinha, né? Não, é... Claro que o acabamento é simples, né? Ou o material... Eu não sei bem o que é isso daqui. Aqui é um material estranho. Tem aqui um... O que seria o porta-luva aqui ao ar livre. Acho que está faltando aqui o porta-luva nessa unidade. Mas a gente tem um rádio original. Que eu estou bem surpreso, né? Olha aí. Bonitinho, né? Não deve pegar citação nenhuma. Mas que está aí, tem. E não. Não tem Android Auto. Não tem Apple CarPlay, né? Vai que alguém pergunta. É porque vai saber, né? Tem gente que pergunta cada coisa. A gente tem um espacinho aqui atrás para você levar alguma mala, alguma coisa. Não, não estou me referindo à sua sogra. Se bem que eu acho que tinha gente que levava pessoas aqui atrás. Tem que ser pessoas de estatura baixa. Aliás, o banco por si só já é uma comédia, né? Olha o tamanho do banco. Ó, essa é a minha mão. Oi. Oi. É dois palmos o banco. Ó, da frente. Olha. Olha isso. Você pode ter percebido aí, né? Que ele fica no meio das minhas costas. Era normal para a época, né? Normal também o cinto de segurança. Que é esse daqui, ó. Da minha calça que é o cinto. Não tem. Nem aqui, né? Aqui nada. Nada. Era normal naquela época, né? Era seguro naquela época. Vamos falar da porta aqui. Que tem bastante coisa que lembra do Fusca, né? Para cá trava. Para cá abre. Dessa porta aqui está faltando este acabamento. Que tem lá na outra porta. Ai, Lucão, como você filmou o carro. Seu acabamento. Então, né? Esses carros clássicos são bem difíceis de achar. E de achar peça também é difícil. A gente tem que aproveitar quando a gente tem a chance, né? Tem aqui o defletorzinho. O vidro aqui. A manivela bem bonitinha, né? Você pode abrir. Fica sem moldura, né? Aqui nesse couro. O resto tudo não é lata, né? Porque não é lataria. É fibra. Aí. Bem bonitinho. Com puxador aqui da porta. Agora, bonitinho mesmo. É o retrovisor aqui. Eu me lembro do Speed Racer. Speed Racer que tinha o retrovisor aqui. Olha os detalhes, né? Bem bonitinho. E aí você pode se olhar aqui no espelho. Você pode se olhar naquele. Porque é o único que tem. Não tem retrovisor aqui. Desse lado também não tem. É só esse. E fica numa posição, cara. Que sinceramente. É meio ruim. Porque você precisa ir mais para frente, né? Para alcançar aqui o câmbio e tal. E aí você não tem ajuste dele. É mais ou menos assim. Você escolhe. Você vai mudar a marcha ou você vai olhar no retrovisor. Se bem que o carro é tão pequeno que você faz assim, ó. Você consegue ver tudo lá atrás. Um i. É. Ver tudo lá atrás. E antes da gente continuar. Dá um tapo aí no like. Para ajudar o canal. Vocês vivem pedindo para eu filmar esses carros. Estou aqui. Estou filmando. Então dá um tapinho aí no like para ajudar nós. Fechou? Vamos falar aqui da chave comum, né? Nada demais. Você simplesmente gira aqui e já é. Está ligado. Olha a buzininha. Fica aqui. Ai que bonitinho. Olha. Eu adoro. Eu adoro buzininha. Ih. Muito legal. Muito legal. Muito bacana. Ah. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui para alguém assim como eu é muito divertido. Tem que ver como você. Ui. Bem bonitinho aqui. Olha o painelzinho de instrumento. Velocímetro até 180. Sei não, hein? Nível da gasolina aqui. Aqui a piche. O piche alerta. Fica aqui. A seta. Fica aqui. Bonitinho. Odômetro. Odômetro parcial. E contagiros. Olha aí. Seu Maverick não tem contagiros. Original pelo menos não tem. Temperatura do líquido de arrefecimento. Olha o bateria. Bem bonitinho, hein? Bem completo. Inclusive, verdade seja dita. Esse espaço aqui no meio que não serve para nada, né? Não serve para nada. Volante. Não temos ajuste nenhum, obviamente. Forradinha em couro. Aqui escrito Willis Interlagos. Vai que você está na dúvida, né? Aqui para abrir o capô lá da frente. E aqui o freio de mão, né? Que funciona assim. Você empurra para soltar ou você puxa aqui para ativar. Nossa, Lucão. Parecido com o da Kombi? É. Bem parecido, inclusive. Inclusive, eu não mostrei a chave para vocês, né? Porque nem tem muito o que mostrar. Normal a chave não tem nada demais. Mas túnel aqui, grandão, sem nada aparecendo. Então, sim, o carpete aparece entre os bancos. A bunda. Viu como eu falo que a bunda não faz falta? Aqui, como não teve, está abundando a falta. Ai, meu Deus do céu. É, olha aqui o câmbio. Que bonitinho, ó. Willis Interlagos. Madeirinha, ó. Quatro marchas, mas a ré é igualzinha a do Fusca. Bem bacana. Relação de marchas é bem interessante. Com a tração traseira também. Fica bem legal. Verdade seja dita. Ah, é quase que eu esqueço de mostrar, né? Para fechar aqui a capota, ó. Ó, as travinhas que eu comentei para vocês, ó. É bem simples. Você encaixa aqui. Encaixa nessa outra aqui. E acabou. Mesmo esquema para abrir. E, ó, com a capota colocada, ó. Ainda me sobra um belo espaço aqui para a cabeça. Bom é você levar sua sogra, que a jararaca vai com chifres para fora. Ou melhor, melhor não levar, né? Você já fala, ih, desculpa. É só dois lugares, não tem como levar. E sim, eu sei que esse carro teve inspiração francesa, Alpine. Eu sei de tudo isso. Mas é 100% nacional, né? Projetinho nacional. Está, inclusive, lá no acelerador. Bonitinho. E sim, postei vídeo primeiro deste carro lá na rede das dancinhas. No TikTok, digita lá, carro-chefe, que você me acha lá. Postei primeiro lá. Agora sim, de qualquer maneira, chega de falar. Vamos levar essa máquina, dar um rolê e ver qual é que é. Vou colocar o cinto. O cinto, vou colocar. Espera aí. Espera aí. Já coloquei aqui, ó. O cinto. Pronto. Estou de cinto, ó. Estou de cinto. O cinto, o cinto da calça. Mas que estou de cinto, estou de cinto. Bora lá ver qual é que é. É muito legal dirigir essas coisas, galera. É muito legal. Vocês não estão ligados. Bora lá? Bora lá. E é isso aí, galera. Abri aqui o teto. Vou com os cabelos ao vento. Vamos dar uma volta. do legítimo esportivo brasileiro. O primeiro, o primeiro. Você senta bem, bem no chão. É um rolê, assim, bem... Bem kart, bem... E todo mundo olhando. E todo mundo te admirando. Vai que vai, vai que vai. Carburação dupla. É um carro bem leve, viu? Falar pra vocês. Você sente a leveza do carro. Tração traseira. Bem gostoso de desfilar. Bem gostoso. Me lembra muito o carro que o pica-pau tinha. Lembra o carrinho do pica-pau? Lembra bastante. Era um carro bem impressionante pra época. Claro que, né? Pros padrões atuais. Ai, só isso, de cavalaria. Mas sim, ele é um carro bem, bem... Bem leve, né? São 500 e poucos quilos. É leve pros padrões de hoje, inclusive, né? E você tem que lembrar também que os carros da época tinham 40 cavalos, né? Tinha pouca cavalaria. Mas um barato, cara. Bem legal. Eu morro de medo de dirigir esse carro. Vou falar pra vocês. Eu tenho mais medo de dirigir um carro desse do que um Porsche. Novo. Porque você quebra um negócio aqui e você não acha, né? Reposição. Mas bem gostoso. A direção ultra leve. Ultra leve. Na época não existia, não se falava de direção hidráulica. O câmbio super curtinho. Super gostosinho de dirigir. É assim, né? Com a capota pra fora. É, o Brasil foi o percursor do Miata. O Brasil foi o percursor do Miata aí, ó. Bem gostosinho de andar. Claro, tô andando na manha aqui, né? Só tirando o lazer. Aqui as pessoas olhando. Ai, que divertido. Que divertido. Bem legal. Bem gostosinho de andar. Bem gostosinho. O preço desse carro tem, assim, subido astronomicamente. Não é à toa, né? Foram pouquíssimos produzidos. E os gringos estão vindo comprar esse carro no Brasil e pagando, assim, 300 pila, 400 pila. Bem legal, bem legal. Bem analógico. Bem divertido. É legal que você não tem. Não tem segurança, não tem retrovisor. Eu tô com cinto de segurança. O cinto é da minha calça, no caso. Mas bem legal, bem baixinho. Rapaz! Olha isso, ó. Só pra vocês terem noção. Tô parado de um lado de um HR-V. Olha isso. Parece um caminhão, um HR-V. Parece um caminhão. Muito legal. Muito legal, galera. Experiência única. Super aprovado. E esse foi o Willys Interlagos 1962. Nota 10, né? Esses clássicos merecem 10. Esse aqui é um exemplar bem legal. Bem gostosinho de dirigir, né? Lembra bastante o Miata. Um carro extremamente leve. Tração traseira. Não precisa de tanta potência. Justamente porque é leve, né? A relação peso-potência dele é de muito carro moderno hoje. Bem legal. Bem divertido. Tem outros vídeos aqui no canal pra você assistir. Nos vemos na próxima e valeu!